Bom dia, nono ano, todos bem? Hoje a nossa pauta referente ao dia 19 de maio. Regência verbal, as páginas 28 a 30 da apostila. Exercícios de revisão, exercícios extras no caderno. E a tarefa, as páginas 23 a 27 da apostila. Ok? Então, nós finalizaremos agora a página 20 e 21 do CA, que nós não finalizamos ontem. Nós finalizaremos agora. Certo? Alguma pergunta? Ótimo, então vamos lá. Oi, justifique a presença da crase nesta passagem do texto. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro. À luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. As bactérias da água potável. A contaminação da água do mar. A lenta morte dos rios. Então, observem aí que a crase, ela foi utilizada em vários momentos. Nesta passagem. Por quê? Por quê? Estão antes de substantivos femininos. E o quê? Que admitem. Oi? Pode falar. Isso. Então, usa-se crase diante de substantivo feminino. Que admite a antecipização. Anteposição do artigo. E da preposição a. usa-se crase diante de substantivos femininos que admitem a anteposição do artigo A vírgula desde que desde que a palavra anterior exija a preposição A Bom Utilize quando necessário o acento denotativo da crase e justifique a presença ou a ausência dele A O professor fez críticas a algumas situações este A há algumas situações há presença de crase por que não qual é a palavra que está antes do A desculpe depois do A depois do A algumas algumas é pronome o que indefinido pronome indefinido eu utilizo crase antes de N não então não há crase antes de pronome indefinido isso que vocês deverão escrever na letra A não há crase antes de pronome indefinido não há este A é com H é do verbo haver professora professora depois de antes de antes de pronome indefinido obrigado letra B os alunos retornarão à sala de estudos este emprego da crase está correto sim por que que está correto a crase na fusão da preposição A com o artigo A a crase na fusão na fusão da preposição A com o artigo A este motor é movido a óleo esse a óleo tem crase ou não tem crase por que não tem crase porque acompanhado de negócio isso não há crase antes de palavra masculina isso não há crase A e a B coloca crase não é na A você coloca crase desculpe na B na A não olha lá justificativa não há crase na letra A aí na B você coloca crase certo nascer também não coloca você vai a Santa Catarina a Santa Catarina usa-se crase por que de Santa Catarina ou da Santa Catarina então quando é D eu uso crase não então não há crase antes de nomes de lugares que não admitem artigo não há crase antes de nomes de lugares que não admitem artigo letra E ele se dirigiu as pessoas que estavam na plateia utilizo crase as pessoas ele se dirigiu a quem as pessoas então usa-se crase sim então coloca o as craseado aí aí você colocará a mesma justificativa que você colocou na letra B copia o que você colocou na B a crase na fusão da preposição A com o artigo A o 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 Três, duas, e cinco, vamos embora. Três, quatro, e cinco, sete, oito, nove. Obrigada. F. Os cidadãos daquele país estão à espera de dias melhores. À espera. Eu uso crase? Por quê? À crase em locução prepositiva. À crase em locução prepositiva. À crase em locução prepositiva. Agora, letra G. À medida que o ano passa, os preços sobem. À medida. Tem crase? Sim. À crase em locução conjuntiva. À crase em locução conjuntiva. Envie os formulários àquela cliente. Àquela. Tenho crase? Sim ou não? Sim. Por que que eu tenho? Fusão da preposição A com o pronome demonstrativo? Aquela. Fusão da preposição A com o pronome demonstrativo? A com o pronome demonstrativo? Aquela. Obrigado. Obrigado. Esta loja não é igual a que você... Desculpa, essa joia não é igual a que você usou na semana passada. A que? Tem crase? Sim. Por que que é a crase? Fusão da preposição A com o pronome demonstrativo? Fusão da preposição A com o pronome demonstrativo. 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 10. Em qual dos casos a seguir ocorre a contração da preposição A com o pronome demonstrativo A? Eu quero saber aí qual é com o pronome, não com o artigo. Semelhante a letra I. Qual é? Qual é? Letra D. Observa lá por que que não é A. A farmácia. Artigo. Às 8 horas. Antes de hora exata. A espera. 11. Relacione os usos do acento denotativo da crase e suas respectivas justificativas. Então, eu tenho aí seis justificativas e você possui seis orações para vocês lerem e justificar o emprego ou não da crase. Certo? Dois minutinhos para vocês realizarem este exercício. Pode voltar lá na explicação. Sem preguiça. Professora. Oi. Qual que é a 10? A 10 letras D de Davi. A 10 letras D de Davi. Qual que é a 10? Qual que é a 10? Tchau, tchau. 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 Locução conjuntiva. Entregue a encomenda àquele cliente. E. Contração de uma preposição mais um pronome demonstrativo. Estamos à espera de dias melhores. B. Locução prepositiva. O elogio é benéfico à nossa autoestima. C. Diante de pronome possessivo, acento facultativo. O professor se referiu à postura inadequada daquela aluna. F. Preposição mais um artigo. Meu pai me falou tudo às claras, pois era necessário. A. Então ficou D de Davi, E de Enzo, B de Bruno, C de Carmelina, F de Flávio, e A de Amor. Só. Alguma pergunta? O certo começo, Flávio. Viagens à natureza. O interesse atual por temas relativos ao meio ambiente pode ser interpretado como um desejo contemporâneo de retorno à natureza. Um dos indícios é o aumento do interesse por viagens e áreas preservadas, em especial através do ecoturismo. A. Nas duas ocorrências, a crase foi utilizada pelo mesmo motivo. Que motivo é esse? F. Fusão da preposição A com o artigo A. Muito bem, Alône. Fusão da preposição A com o artigo A. Por que não se utiliza a crase nas frases a seguir? Estou acostumada a fazer isso. Estou acostumada a fazer isso. Não há crase antes de verbo. Não há crase antes de verbo. Não há crase antes de verbo. Essa teoria se aplica a qualquer tema abordado aqui. A qualquer. Por que não usa? Antes de pronome indefinido. Antes de pronome indefinido. Não há crase antes de pronome indefinido. A. A compra será paga a prazo. N duro B. травo que vem greenhouse 우�рал Light dahia? Estou acostumada. Não há crase antes de… Palavra masculina expectations. É. Não há crase antes de... Não há crase antes de palavra masculina… Não há ele… A letra C Não há crase Antes de palavra masculina Muito bem Na D Dia a dia sinto-me melhor Por que que não há crase? Isso, na letra D Não há crase em palavras repetidas Não há crase em palavras repetidas Dirijo-me a vossa excelência Com muito respeito Por que que não tem crase A vossa excelência? Não há crase Antes de pronome De tratamento Não há crase Antes de pronome De tratamento Alguma pergunta? Não? Então vamos lá Para a tarefa Correção da tarefa Página 17 E página 19 É isso? Não Tá certo então 19 e 21 Ah 19 Exercício 53 Abram a pochila Professora Olhará os colegas Que estão aqui na sala Se desenvolveram a tarefa Cadê o caderno com essa? Pesso Pesso dele 19 e 21 19 e 21 Era a tarefa de ontem Pessoa Pessoa Pegou a calma Para jogar Para o Bênis Globo Eu quero que a música Paderno Pode copiar Muito bem Vamos lá então Exercício 53 Da página 19 Por que na segunda frase Há um acento grave sobre o A? Por que que no 59 Nós temos aí No exemplo 2 Preposição A Mais o artigo A A fusão Entre a preposição A E o artigo A Exercício 54 Da página 21 Não faltam produtos Querendo enganar você No supermercado E o pior Quase sempre com A permissão da lei Com ou sem? Sem A permissão Sem a crase É um artigo Conheça algum deles E saiba quais cuidar Para não ser passado Para trás quando for A compras As compras As Com Com Crase As Com Crase Por que professor? O verbo ir Exige preposição Lembra? Ir ao banheiro Não é ir no banheiro Agora explica, né? Por que a professora sempre fala Ir ao banheiro Porque o verbo ir exige uma preposição Quem gosta de água de coco Não precisa ir à praia Também a praia precisa de crase Porque o verbo ir exige a preposição Letra B No Brasil, o risco de ser ludibriado Quando se vai às compras As, craseado E as, enganações As, sem crase Muito bem Então o primeiro as, com crase E o segundo, sem crase Nas próximas páginas Apontamos 20 mentiras Ou meias verdades Que você encontra A venda por aí A venda Com crase Locução adverbial feminina Na letra D A rodo Bom ou sem? Sem Porque o substantivo é masculino Pois os dois ingredientes ajudam A conservar os alimentos Sem crase Sem crase Porque conservar é verbo Né? Então não utiliza crase Na letra D A e o A Sem crase Um, dois Elementos Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Então vejam só Eu já explicarei a tarefa a vocês Página 23 Resumo Vocês lerão aí O Hambúrguer Impossível Na 23 Na 24 E na 25 Por isso que são Várias páginas Ítalo Tá? Aí vocês responderão Um, dois, três Da página 25 Na página 26 O número 4 E na 27 O 5 E o 6 Vocês observaram Que são aí Várias páginas Porém Eu tenho muito que ler Né? Página 23 24 É apenas leitura 25 A metade É só de leitura Na página 26 É um exercício De múltipla escolha No exercício 5 Que vocês completarão Apenas Com uma palavrinha Daqui estiver aí Correta Entre os parênteses E no número 6 Vocês lerão E sublinharão As palavras Que indicam O início Da etapa Certo? É só isso São poucos exercícios Alguma pergunta? Alguma pergunta? Da tarefa? Não Então vamos à página Oi? Nenhuma Nenhuma, Ítulo? Agora entendeu Por que esse monte De páginas? Sim Ótimo Então vamos lá Número 1 Página 28 Conforme as regras Mencionadas No quadro A seguir Classifique o uso Da crase Como obrigatória Ou facultativa A palavra Antecedente Exige o A E a palavra Seguinte Aceita o A Crase obrigatória Ou crase Facultativa? Pode pegar o C A E olhar Quando a palavra Exige o A E a seguinte Aceita o A O que que acontece? Tem ou não tem Crase? É, página 28 Exercício 1 Tem crase Ou não tem crase Gente? Não tem? Tem A palavra Antecedente Exige o A E a seguinte Aceita o A Lembra? Ao banheiro A feira Fomos à feira O fomos Fomos Precisa Ele exige O A E a seguinte Feira Também Tem ali o A De artigo Então eu tenho A crase Obrigatória Diante de pronome Possessivo Obrigatória Ou facultativa Facultativa Diante de nome próprio Feminino Feminino Facultativo Fusão da preposição A E doar E doar E doar inicial Dos demonstrativos Aquele Aquela Ou aquilo Obrigatório Facultativo Obrigatório Obrigatório Diante da palavra Casa Quando acompanhado Da expressão Especificativa Obrigatório Em locuções adverbiais Femininas Obrigatório Obrigatório Ou facultativo Obrigatório Então O segundo E o terceiro É facultativo Os outros São obrigatórios Dois Assinale a frase Em que há Predicado O verbo Nominal Verbo Nominal O que é o verbo Nominal Verbal É quando eu tenho O verbo Significativo O nominal Quando eu tenho O verbo De Ligação Com o predicativo Do Sujeito E o predicado Verbo Nominal Então Então eu tenho O verbo Nominal Quando eu tenho O predicado Com o verbo Significativo E um predicativo E um predicativo Ou seja Uma Um objeto Lembra O professor Leu o trabalho Atentamente Leu É um verbo Significativo Então é o que Predicado Verbal Nominal Verbo Nominal Na letra A Verbal O professor Considerou O trabalho Excelente Considerou É o que O verbo Significativo E Excelente Uma característica Então Meu predicativo E na letra C O professor Considera Adiar A data De entrega Dos trabalhos Considera Nominal E agora Qual que é A letra V Olha lá O verbo Significativo Mais Isso Predicativo Aqui Que eu tenho Uma característica Excelente Não pode Esquecer Isso Escreva Uma frase Usando O verbo Agradecer Como transitivo Indireto Ele Precisa De complemento E este Complemento Tem que ter Ou não Preposição Para ser Indireto Precisa De uma Preposição Então Como que Poderia Ser Aí O professor Agradeceu Aos Alunos Os jogadores Agradeceram A torcida Aos 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 4. Explique o caso de derivação imprópria em Os fortes vencerão o desafio Fortes Qual é a classe que pertence primitivamente, originariamente à palavra fortes? Adjetivo E neste caso ele foi utilizado como? Substantivo Então fortes, que pertence à classe dos adjetivos, está sendo utilizado como substantivo Então adjetivo fortes está sendo utilizado como substantivo O que é a classe dos adjetivos? Ok? 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 Ok, meninos e meninas Café verde instantâneo acelera metabolismo em 3 vezes, faz emagrecer O café verde pode não ser tão gostoso quanto o café feito com os grãos torrados e moídos Mas faz o metabolismo trabalhar simplicado É o que mostra um artigo do nutricionista Rick Ray Baseado em um estudo feito na Noruega Ele mostra evidências de que o segredo da redução de peso está nos compostos da bebida que combatem a gordura O estudo norueguês publicado há mais de uma década no Jornos Alto Internacional, Mexical Investigou os benefícios do extrato de grãos de café verde E descobriu que a versão instantânea da bebida fez pacientes perderem 3 vezes mais peso do que um café instantâneo comum Monti, Ray explica que o extrato de grãos de café verde é um estimulante natural Que é uma versão menos processada do café e contém menos cafeína que o café comum Ele acrescentou que os grãos de café são carregados com antioxidantes e ácido clorogênico Acredita-se que o ácido clorogênico seja o principal ingrediente dos grãos de café verde Que produz efeitos de perda de peso, garantiu o rei O estudo 30 indivíduos com excesso de peso foram acompanhados durante 12 semanas e 3 meses para o ensaio Publicado no jornal Metade consumia café regular O resto, um café instantâneo Enriquecido com 20 miligramas de extrato de grão de café verde Ambos os grupos foram instituídos a não mudar sua dieta Ou hábitos de exercício pela equipe do ETC Na Noruega O estudo descobriu que o grupo que tomou café instantâneo com extrato de grão de café verde Perdeu 5,4 quilogramas em média Isso foi 3 vezes mais do que o grupo que consumiu café instantâneo simples Que perdeu em média 1,7 quilogramas Além de ajudar na perda de peso Rei disse que o extrato de café verde pode ajudar na produção de energia e na circulação sanguínea Rei, que é diretor nutricional Que é um canal de saúde Também acrescentou que a bebida pode impulsionar o sistema imunológico Porque está repleta de polifenóis antioxidantes A dosagem recomendada é entre 200 e 400 miligramas de pó de café verde Diariamente, devido ao seu teor de cafeína O café verde instantâneo pode ser encontrado em casas de produtos naturais Lendo apenas o título Você acha que essa notícia pode ser útil a pessoas que desejam emagrecer? Você a compartilharia com essas pessoas sem ler o texto inteiro? Apenas pelo título Café verde instantâneo acelera o metabolismo em 3 vezes Faça emagrecer Você acha que essa notícia pode ser útil a pessoas que desejam emagrecer? Sim ou não? Você a compartilharia com essas pessoas sem ler o texto inteiro? Você falaria para outras pessoas sobre os benefícios sem ler o texto todo? Sem conhecer o conteúdo que está no texto? Não? Por quê? Por quê? É preciso certificar o que realmente está sendo dito Isso mesmo, Carlos Dois O texto menciona um artigo científico Quem é o autor desse artigo? Quando e onde ele foi publicado? Quem é o autor? Rick Ray Quando que foi publicado? Há mais de uma década No teu jornal, óbito internacional, medical Ok? O que foi ser onde está publicado? No jornal, óbito internacional 3 Por que esse estudo se tornou tema de uma notícia veiculada em 2018? Pela necessidade de oferecer diariamente notícias novas Pela necessidade de oferecer Você sabe se assina de preto ou azul? Ela foi colocando em casa Ela falou Ah, tá O Carmetto, eu não posso esquecer daquelas aulas lá, lembra? Aqui, ó Antecipação do feriado Ah Aí é que quando a aula prevista, não nada, né? Nada de contato Será? É, cortei com a gelinha Ah, tá É verdade Nós perdemos Ela não quer Verdade Então vamos lá Pela necessidade de oferecer diariamente notícias novas O texto informa que o artigo foi baseado em um estudo Descreva esse estudo Como foi o estudo? Isso, lá onde fala 30 indivíduos com excesso de peso foram acompanhados durante 12 semanas Lá onde é o estudo? O primeiro e o segundo parágrafo onde fala o estudo O segundo parágrafo onde fala o estudo é o estudo O segundo parágrafo onde fala o estudo O segundo parágrafo onde fala o estudo Agora, qual foi a conclusão do estudo? O último parágrafo da página 29 E o primeiro da 30 Ok? O último parágrafo da página 29 Ok? A notícia não informa se o grupo estudado fazia dieta Mas o leitor pode inferir que sim Por quê? Porque ele não apresenta no texto Hã? Porque ele não apresenta no texto Mas ele falou que no texto não fala Não informa se o grupo fazia dieta Porém, ao nós lermos Nós conseguimos O último parágrafo da página 29 E o último parágrafo da página 29 Sim É, por quê? Porque Diz o texto que ao final do período Eles haviam perdido peso Como ficou você, professora? Porque Afirma Que ao final do período Eles haviam perdido peso E aí, na letra D O título corresponde ao conteúdo do texto? Lá falou que o chá verde instantâneo Acelera o metabolismo em três vezes E ele faz emagrecer? Pelo título Nós podemos interpretar que Apenas você tomando o chá verde O café verde Você emagrecerá E é só através do café Só eu ingerindo o café E continuando a comer E a ficar sentada Eu emagrecerei? Não É, então não Então, não Pois o título dá a entender Que o café verde Tomado isoladamente É que faz emagrecer E pelo que nós respondemos Nas outras perguntas Não Nós temos uma série De procedimentos A serem desenvolvidos Né? Isso, Alane Muito bem Alguma pergunta? Não Então, dois minutinhos Para vocês irem ao banheiro Que aí eu enviarei os exercícios Para vocês copiarem Podem ir ao banheiro Então, dois minutos E nós temos Ou vamos Ou retribuir Ou 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 Obrigado. 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 Agora vocês estudaram regência, né? É, não pode mais encerrar, não. Agora vocês sabem o porquê. Obrigado. 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 Eu vou te mostrar. Manda... 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 Abaixa o que eu falei lá... Abaixa no... É... Instala... Obrigada... Eu vou abaixar aqui pra você... Não é pra abaixa... Instala... Caramba... Caramba... É porque o meu irmão... Ô... Abaixa esse jogo aqui... Vamos lá... Eu não falo... Enquanto eu não falo... Eu não falo... Eu não falo... Eu não falo... Abaixa... 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 Ok... Retornaram... Abaixa... E ainda não ligar... Abaixa... Comprior hilarious... Abaixa... Abaixa... temos os exercícios para copiar. A professora encaminhará uma foto a vocês lá no grupo, print das atividades. São quatro exercícios. Tá? Vocês copiarão, responderão e encaminharão uma foto à professora assim que vocês terminarem. Não se esqueça que eu anoto e ao final da aula eu coloco lá no grupo quem entregou e quem não entregou a atividade feita à professora. Certo? Então, vocês copiarão no caderno de língua portuguesa os exercícios que eu estou encaminhando agora a vocês. Alguém precisa que eu projete este exercício aqui na tela do computador? Precisa não, prof. Certeza? Eu só colocarei aqui para vocês visualizarem. Aí depois, então, eu retiro o compartilhamento de técnico. Então, olha, estão observando? São três, na verdade, quatro exercícios. O primeiro você utilizará a crase quando necessário. O segundo é sobre regência verbal. o terceiro também e o quarto também. Ok? Então, são quatro exercícios de revisão para avaliação para a próxima semana. Ok? os exercícios que os colegas também estão copiando lá em casa, vocês copiarão no caderno de vocês. Não é para escrever, não. olha, é para copiar os exercícios no caderno. caprichem na letra. isso. É, um embairo, pode pular uma linha para dividir, que você vai usar a crase. Então, você vai copiar todos os estões em a crase e aí depois você virar com o lápis craseando o que for necessário. Tá? O exercício número um, vocês podem pular uma linha entre uma frase e a outra só para separar. que vocês deverão acentuar, né, com a crase onde for necessário. Que vocês copiarem vocês poderão já acentuar. vai se copiar tudinho, jeitinho, que aí está. que aí está.